Olá seja bem-vindo para mais uma aula de revisão para o Enem e agora continuando né seguindo com a história do Brasil hoje vamos ver o primeiro reinado o período regencial o segundo reinado e de quebra ainda vamos ver um pouquinho de imperialismo afinal isso também nos contempla de uma forma ou de outra o primeiro reinado ele tem início logo após a independência do Brasil ele vai de 1822 até 1831 e aí tu me pergunta pró durou só nove anos sim e foram nove anos caóticos porque Dom Pedro vai rapidamente de herói da independência para alguém totalmente indesejável ele começa a demonstrar cada vez mais tirânico mais autoritário a tal constituição que ele prometeu que faria né que iria se submeter a ela se tornou também uma constituição bastante conservadora o que deixou os liberais que apoiaram ele na independência se sentindo traídos porque assim os liberais apoiaram o Dom Pedro primeiro porque Dom Pedro falou que iria se submeter a uma constituição logo a sua monarquia seria uma monarquia constituinte mas aí em 1824 a constituição do Império Brasileiro vai prever três poderes e um quarto poder chamado poder moderador que dava a autoridade do imperador a mexer em qualquer outro poder destituir o parlamento dissolver mandatos exonerar juiz ou seja o imperador continuaria com poder absoluto ainda que tivesse uma constituição que não limitava nada então temos aqui um rompimento entre o imperador e os liberais e os liberais começam a ter ser duras críticas ao governo de Dom Pedro a opinião pública também não era lá muito sua amiga porque muita gente gostava do Dom Pedro por conta da esposa dele a Maria Leopoldina que era a princesa da Áustria só que a Maria Leopoldina vai comer o pão que o diabo amassou aqui na mão do Dom Pedro ele vai ter várias amantes vai inclusive colocar uma dessas amantes públicas como sua dama de companhia ela vai ficar tendo filhos filhos e filhos até que ela morre após o nascimento do seu filho mais jovem então temos aqui a morte da Leopoldina em meio a escândalos de infidelidade tudo mais né com a Marquesa de Santos a chamada Dometida de Castro então tudo isso faz com que o povo também não veja Dom Pedro com bons olhos teremos ainda Confederação do Equador que foi um movimento no Nordeste querendo separar o Nordeste do resto do Brasil tendo como sua principal liderança o Frei de Caneca que vai ser fuzilado também fuzilar um padre não é receita de sucesso né o povo não gosta muito disso teremos ainda a perda da cisplatina porque a cisplatina que hoje corresponde ao Uruguai era território do Império Brasileiro mas por conta das diferenças culturais e do desgoverno de Dom Pedro que não era um bom administrador essa província se rebela né e se emancipa se separa do Brasil e acaba se tornando Uruguai no território independente e além disso tudo Dom Pedro ainda estava né prestando mais atenção do que no Brasil na sucessão do trono português porque o Dom João morre né o Dom João sexto e aí fica uma briga para ver quem vai sucedê-lo porque como Dom Pedro não podia sucedê-lo ao trono português a sua filha Maria II seria a redeira natural só que Dom Pedro tinha um irmão mais novo chamado Dom Miguel que tentou dar o golpe e tinha muita gente que defendia o Dom Miguel porque ele era homem então temos aqui uma guerra civil em Portugal entre Miguelistas que apoiavam a sucessão do Dom Miguel e dos marianos que apoiavam a sucessão da Maria II então temos aqui uma série de fatores que vão deixar a atenção do imperador dividida coisa que né não caía muito bem para os brasileiros que estavam sendo governados por esse cidadão e tinha um jornalista chamado Líbero Badaró que era o principal crítico ao imperador e que tecia duras críticas a sua conduta pessoal profissional administrativa e assim por diante e esse jornalista ele é assassinado claro que com a morte dele a culpa vai cair sobre quem sobre o imperador ele até tenta fazer uma viagem tentando limpar a barra dele mas não dá certo e quando ele volta para o Rio de Janeiro ele vai ser recebido por apoiadores e opositores que vão ali entrar em guerra né nas ruas nesse evento chamado noite das garrafadas onde vai ser um quebra-quebra mata-mata invade propriedade enfim vai ser uma zona e após todo esse conflito urbano por conta dele ele vai renunciar o trono do Brasil vai abdicar voltar para Portugal para né reivindicar o trono português e deixa como seu herdeiro o seu filho caçula de cinco anos aqui o Pedrinho que será o Pedro II como uma criança por mais prodigiosa que ela seja não poderia sucedê-lo no trono teremos agora início do período regencial que vai durar também nove anos e vai aqui de 1831 até 1840 e esse período é o primeiro momento na história do Brasil que o Brasil vai ser governado por brasileiros mas também é um momento de muita instabilidade de muitas revoltas porque temos aqui as elites brigando para ver quem fica no poder esse momento começa com a regência Trina que tinha três regentes simultâneos mas não dá certo volta a regência Una também não dá certo porque temos os liberais que são federalistas que querem que cada toda província meio que tem o seu governo autônomo independente respondendo ao governo central óbvio mas mais nos moldes do governo norte-americano porque vai ser a referência liberal aí nesse momento e teremos também os conservadores que querem um governo mais centralizado né mas focado na figura ali da regência e depois do império então temos essas disputas e se temos elite brigando temos o povo desassistido o que vai resultar em muitas revoltas como aqui a revolta da cabanagem no Pará a balaiada no Maranhão a sabe nada na Bahia a revolta dos malês também vai acontecer aqui em Salvador e essa terá um fator étnico e religioso muito forte e também a guerra dos farrapos que é outro movimento separatista só que no Rio Grande do Sul Brasil e tudo isso né vai ter como consequência o surgimento da Guarda Nacional que era como se fosse uma milícia financiada pelos grandes latifundiários e claro que esses donos de terras que estão financiando essas milícias vão receber títulos militares como título de coronel daí que começam a chamar dono de fazenda de coronel porque esses donos de terras financiavam a Guarda Nacional também teremos aqui nesse contexto uma articulação política para dar um golpe da maioridade no imperador né que ainda não tinha assumido o trono por ser muito jovem então no ano de 1840 haverá um decreto do governo regencial né emancipando o Dom Pedro II ele assume o trono com 14 para 15 anos e e dessa forma terá terá início aí o segundo reinado já o segundo reinado ele vai ser um período mais longo inclusive é o governo mais longo na mão de uma única pessoa na história do Brasil vai durar mais de 40 anos e vai ser um período também de muita estabilidade embora ocorra muitas mudanças vamos focar nos principais pontos que você precisa saber sobre o segundo reinado para conseguir responder as questões do Enem vamos lá primeiramente dentro do segundo reinado o modelo político predominante é o chamado parlamentarismo às avesas isso porque como o Dom Pedro II ele era mais liberal do que o seu pai ele tentou implementar um parlamento aos moldes do parlamento britânico onde o ministro eleito pelo povo depois ele ele convoca ali os parlamentares do seu grupo político e temos um governo então que vem de baixo para cima o povo escolhe o seu primeiro ministro aqui no Brasil embora esse parlamento tenha sido introduzido ele era invertido porque tinha o poder moderador que dava poder imperador ele fazia o que ele quisesse então não era um poder de baixo para cima e sim de cima para baixo já que o imperador tinha poder para dissolver o parlamento botar que ele quisesse e assim por diante um outro ponto importante é que é no segundo reinado que a introdução da economia cafeeira é quando o café começa a se tornar o nosso principal produto de exportação então temos aqui o café sendo cultivado sobretudo no Vale da Paraíba que pega ali Rio de Janeiro São Paulo e Paraná e essa produção era toda escoada no Porto de Santos o que faz com que a província de São Paulo enriqueça muito com a produção cafeeira como um todo esperamos também no segundo reinado o chamado surto industrial porque surto porque foi um crescimento rápido da indústria mas não chegou a ser uma revolução por tanto já que essa indústria ela era basicamente têxtil e alimentícia e também a economia não vai se basear nela né vai continuar baseada na agropecuária contudo o Barão de Mauá que vai ser esse grande capitalista brasileiro aqui nesse contexto ele vai investir bastante na indústria e ele também vai tentar implementar aqui é taxas alfandegárias proteções alfandegárias para proteger essa indústria como é o caso da da tarifa Alves Branco só que essa tarifa logo é derrubada por conta das pressões inglesas o que faz com que a indústria brasileira não se desenvolva como poderia ter se desenvolvido nesse contexto um outro ponto importante sobre o segundo reinado é a guerra do Paraguai afinal esse conflito né vai acontecer aqui durante o governo Dom Pedro II ele vai se estender do ano de 1864 até 1870 e vai ser um grande marco na nossa história porque vai representar alguns pontos o primeiro o Brasil vai sair lucrando porque o Brasil vai vencer essa guerra vai derrotar o Paraguai vai conseguir novos territórios vai conseguir ganhar dinheiro e de quebra ainda sai com exército estruturado o que é bom por um lado mas ruim por outro porque esse exército vai articular um golpe contra o próprio governo muito inspirado aí pelas ideias iluministas um outro ponto é que o Paraguai de Solano Lopes que tava crescendo cada vez mais poderoso inicia esse conflito querendo rotas até o mar né porque tanto os governos da Argentina do Uruguai do Brasil que serão desenvolvidos aqui não eram apoiadores do seu governo logo como eram ameaças ele decide achar uma rota alternativa invadindo esses territórios para chegar ao Oceano Atlântico o que acaba não dando certo porque embora o Paraguai fosse mais treinado mais armado no quantitativo de pessoas era muito inferior se comparado aos seus adversários e numa guerra que se arrasta por anos o o qualitativo acaba fazendo mais diferença do que o qualitativo então à medida que as pessoas vão morrendo repor soldados é necessário e o Paraguai não vai conseguir o que vai gerar um déficit muito grande na população paraguaia né os homens jovens vão todos morrer praticamente nesse conflito um outro ponto dessa guerra são os crimes de guerra que vão acontecer né o Paraguai ele vai ser alvo de muitos crimes de guerra cometidos pelo Brasil pela Argentina pelo Uruguai então esse conflito como um todo ele vai ser um marco muito importante aqui na América do Sul né porque vai gerar muitas consequências para todo mundo uns saíram ganhando outros saíram perdendo mas é muito importante então já indo para o fim aqui do segundo reinado precisamos falar de alguns pontos importantes né do declínio dessa monarquia porque é um governo estável o que não significa que ele era perfeito e agradava todo mundo havia uma disputa aqui interna no Brasil entre as elites urbanas e as elites rurais afinal ambas disputavam atenção do governo e investimentos sendo que as elites rurais eram mais conservadoras e as elites urbanas mais liberais um outro ponto importante aqui é a questão religiosa afinal a igreja né o vaticano vai instaurar a chamada bula silabos que vai proibir que membros da maçonaria governem países católicos o Brasil era um país católico e Dom Pedro II era maçom logo a igreja começa a se opor ao governo Dom Pedro II e um outro ponto importante também é a questão escravista afinal longo de todo o século 19 o movimento muito abolicionista no Brasil ganhava muita força ganhava muita potência influenciada por teorias né modernistas também os próprios cativos os próprios cativos e libertos já se organizavam irmandades fraternidades para juntar dinheiro para comprar alforrias de os intelectuais brasileiros acreditavam que a escravidão era um processo que atrasava a economia do Brasil e ainda tinha Inglaterra que tava aí impondo sanções ao Brasil para que a mão de obra passasse a ser assalariada porque que a Inglaterra queria abolição para que os escravos fossem libertos ganhassem dinheiro ganhar salário e consumissem os seus produtos por isso que a terra queria que a escravidão fossem abolida aqui no Brasil então ao longo do segundo reinado teremos algumas leis que irão gradativamente aboli a escravidão mas até que ela seja abolida de fato essas leis são muito mais para inglês ver então quando você ouvir a essa leia para inglês ver em referência a as leis abolicionistas que embora uns tragam aí né avanços a longo prazo teoricamente porque nem chega a ter longo prazo nessa situação na prática ela muda pouco ou quase nada dessas dinâmicas mas vamos lá a primeira lei aqui é o zébio de queiroz que é otorgado em 1850 que é a lei que vai proibir o tráfico de escravizados proibir o tráfico transatlântico ou seja proíbe-se a entrada de africanos escravizados no Brasil contudo os que já estão no Brasil continuam escravizados e sendo vendidos de uma província para outra sem falar que o tráfico clandestino também continua existindo e essa lei só é otorgada porque a Inglaterra começa a ameaçar bombardear os navios brasileiros que fazem esse tráfico de pessoas aí a segunda lei é a chamada lei do ventre livre que vai dizer que toda criança nasce da parte dessa data livre afinal escravidão era herdada do ventre se seu pai fosse escravo e sua mãe fosse livre você era livre mas se seu pai fosse livre sua mãe escrava como é condição herdada no ventre você nasceria escravo mas a partir dessa lei você nasce livre só que a mãe vai ter o bebê vai jogar no mato não vai né gente então essa criança ficaria sobre tutela do dom da mãe até os 21 anos e só a partir de então ele seria de fato livre sendo que as crianças pós lei do ventre livre nem chegaram aos 21 anos antes da abolição da escravidão tá a próxima lei aqui que será a lei do sexagenário que vai dizer que qualquer pessoa com mais de 60 anos precisa ser libertada automaticamente mas vamos lá pouquíssimos escravizados chegavam aos 60 e os que chegavam aos 60 não eram produtivos logo era muito mais digamos que libertar o senhor de um peso morto de alguém que não produz e que gera custo do que de fato libertar aquele idoso que se tornavam sem teto né porque enquanto ele era cativo ele tinha comida tinha abrigo porque o senhor é obrigado a dar mas agora que ele é livre ele é posto para fora da propriedade para não ser um peso morto e muitos ficaram desabrigados né os poucos que chegavam aos 60 anos nos centros urbanos e algumas regiões rurais as irmandades né que juntavam dinheiro para as alforrias e tudo mais acolheram esses idosos mas aqueles que moravam distantes em locais que não tinham essas irmandades que não tinham essa rede de apoio realmente ficaram bastante desassistidos e por fim teremos a assinatura da lei áurea que vai de fato libertar os cativos né que vai aí abolir a escravidão de forma definitiva só que esses escravizados são libertos sem nenhum tipo de apoio do governo nenhum tipo de dinheiro né para que eles começassem suas vidas muito pelo contrário o governo cogitou pagar os donos de escravos pelo prejuízo e não os escravos que foram explorados durante 300 anos então temos aqui uma abolição que ela é problemática porque temos um fluxo de pessoas que agora são livres mas que estão desempregados e você pode ser desempregado no brasil vai passar a ser crime também então isso aí vai gerar alguns problemas que vão refletir aí durante a primeira república afinal a proclamação da república o golpe de estado é dado logo após a abolição da escravidão aqui no ano de 1889 porque o imperador estava doente ele estava afastado do brasil por isso que é a princesa isabel que assina a lei áurea né que é uma lei assinada por conta da pressão inglesa então como o imperador não estava do brasil e os militares estavam organizados nesse momento para dar um golpe de estado ele foi dado aqui em 15 de novembro de 1889 então o segundo reinado ele conclui-se com esse golpe militar que vai instaurar aí a chamada da primeira república e para fechar a nossa aula de revisão de hoje vamos ir para a europa para ver um pouco do que estava acontecendo lá durante toda essa confusão que teve aqui no brasil porque o século 19 também vai ser marcado por mudanças lá na europa após a queda de napoleão bonaparte teremos uma sucessão de ondas revolucionárias não de revoluções mas de ondas ideológicas afinal é no século 19 que vão nascer teorias aí né mas liberais em teorias anarquistas teorias socialistas afinal Karl Marx vai ser um intelectual do século 19 então várias ideias contrárias a esses governos né vigente nesse momento começam a pipocar aqui na europa mobilizando né trabalhadores mobilizando a sociedade mobilizando também a burguesia que queria cada vez mais poder e de fato estava conseguindo no século 19 também teremos a ascensão de napoleão terceiro na França que vai dar também um alto golpe de estado e se proclamar imperador lembrando que esse napoleão terceiro ele é o luiz napoleão sobrinho do napoleão bonaparte ok não é o napoleão que nós vimos lá no início né do nossos conteúdos da nossa revisão esse daqui ele é o sobrinho do napoleão bonaparte o luiz napoleão e ele vai se proclamar que o napoleão terceiro na França que implementando também um governo liberal no século 19 também teremos a unificação da Alemanha a Alemanha se unifica enquanto reino né enquanto império no século 19 assim como a Itália também vai se unificar enquanto império no século 19 antes disso a Alemanha tinha vários reinos ali germânicos e a Itália tinha várias cidades autônomas italianas né e que agora se consolidam enquanto o reino unificado nesse contexto também teremos o chamado imperialismo ou neocolonialismo um contexto onde ideologias racistas começam a ganhar força né principalmente por conta da expansão industrial dos países europeus a questão industrial ela começa de forma né primária na Inglaterra no século 18 e a Inglaterra é pioneira na industrialização por conta das suas engrenagens jazidas de carvão afinal a indústria primitiva ela era principalmente movida né a combustão do carvão né o vapor fazia com que as engrenagens girassem logo carvão era o combustível para essas indústrias acontece que no século 19 vários outros países vão passar por uma revolução industrial e aí tanto a Inglaterra quanto esses outros países começam a disputar pelo mercado consumidor se tem disputa tem expansão e se tem expansão eles começam a ir para outros continentes invadindo territórios da África invadindo territórios da Ásia da Oceania que agora já tá no radar da Europa e aí começa uma disputa entre esses países para ver quem fica com mais colônias porque quanto mais colônias mais você produz industrialmente mas você vende e a colonização nem sempre a sua econômica tá terá colonizações como a belga como a alemã que vão empreender também uma violência racial muito significativa né violência de mutilação de escravização das pessoas então temos um sistema bastante cruel aqui marcado né pelo esse por esse imperialismo e para justificar essa dominação as ideias racistas vinham né de forma muito natural afinal para os europeus eles eram a raça né os brancos a raça mais evoluída da humanidade então temos aqui os europeus no topo no meio temos os ameríndios temos os amarelos que são os asiáticos e na base dessa pirâmide evolutiva os negros os africanos então seria a missão civilizatória do branco levar a civilização para esses povos menos evoluídos tentando justificar toda a violência toda exploração toda dominação econômica que eles estavam empreendendo na África na Ásia e na economia então temos um movimento político e econômico que ele também é ideológico né ele é eugenista ele é racista e vai refletir inclusive né na visão de mundo dos sistemas governamentais afinal aqui no Brasil teremos o Nina Rodrigues que vai ser aí né um dos pioneiros na questão da da clínica política criminal né da perícia médico e tudo mais mas que também vai trazer teorias de que o negro é mais suscetível à violência de que o negro é mais suscetível a doenças mentais e o mestiço também entra nisso aí né enquanto híbrido e mais suscetível a problemas de saúde enfim teorias baseadas na raça sendo que sabemos hoje que o conceito de raça ele é social ele não é biológico logo não implica e naturalizar violência doenças e assim por diante mas isso era aceitável na época era considerado científico então para você ver que a medida que a sociedade vai adotando a ciência enquanto verdade absoluta o racismo vai se adaptando também dentro dessa ciência e essas teorias inclusive que vão aí nortear os governos fascistas lá para frente mas isso também já assunto para outra aula então temos aqui potências imperialistas a França a Grã-Bretanha a Bélgica a Alemanha a Itália o Japão o Japão vai ser uma grande potência imperialista na Ásia e no Pacífico e também os Estados Unidos que vai empreender o imperialismo não tanto na África e na Ásia mas aqui na América Latina afinal ele vai sim dominar economicamente toda a América Latina como domina até hoje né ainda estamos aí vivendo imperialismo bem moderno ok e o principal evento que vai marcar essa divisão geopolítica da África e da Ásia será que a conferência de Berlim que vai acontecer entre 1884 e 1885 reunindo essas grandes potências que inclusive está ilustrada aqui na charge no cantinho do nosso quadro ok e essa conferência vai repartir o mapa da Ásia e da África e se você reparar bem essas fronteiras elas são bem quadradonas né porque não são fronteiras naturais os países europeus vão dividir o continente africano dizer o que que é deles o que que não é não respeitando as etnias os reinos as coisas que existiam lá antes dele chegarem por isso que no continente africano também tem tanto conflito tem tanta disputa por poder porque as fronteiras dos países africanos foram feitas pelos europeus então não respeito a diversidade étnica de cada território as rivalidades enfim né tudo isso gera um grande problema a longo prazo em todo o continente africano passando rapidinho para dar um recado especial para concurseiros e vestibulandos preparei uma super apostila com os assuntos mais recorrentes em concursos e vestibulares para você arrasar nas provas de humanidades também selecionei as principais questões para você exercitar seus conhecimentos e se preparar da melhor forma basta conferir o link aqui na descrição para ficar mais próximo da sua aprovação e aí pessoal gostou da aula de vídeo de hoje comenta aqui o que você achou sugestões dúvidas fique à vontade um beijo e até a próxima